O meu quintal O caule está cortado Se não estou errado Por conta de um formigueiro E no varal O que parece normal Não deixa ver O que está no canteiro Uma flor de sol Se pondo pra não correr Me escondo em um remédio certeiro Quem é que pode me condenar Por meu coração Não pensar O que está no canteiro No mesmo canal O espantado estatal É para os maçãs Como um boleiro O corte é remendado Com a pele do passado Para economizar dinheiro E como é compulsado Prefere estar parado Do que entrar no dever Mais um que mata O trago se não em pena O arado é não vê-lo Como parceiro Se com ferro Fere E vou escapar De um inferno Já dá De um inferno No mesmo canal O espantado estatal É para os pássaros Como um boleiro O corte é remendado Com a pele do passado Para economizar dinheiro E como é compulsado Prefere estar parado Do que entrar no dever Mas o que mata o prado Se não entendo O arado é não vê-lo Como parceiro Se com ferro Fere E vou escapar De um inferno Já dá Que meia E tá De um inferno De um inferno De um inferno Obrigado.